Olá, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou no Rio de Janeiro do encontro Rumo a Rio Mais 20, debate com a mídia. Veja como foi o encontro com jornalistas que vão cobrir a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao André Trigueiro e a vocês, jornalistas, que acompanharam alguns desses diálogos que nós fizemos anteriormente, sobre alguns temas da conferência. E acho que, em consequência do que nós fizemos neste mesmo lugar aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, surgiu uma demanda de ter esse diálogo, essa conversa. E acho que o André Trigueiro colocou muito bem o objetivo desse encontro. Bom, eu vou fazer alguns comentários do ponto de vista de um livre pensar sobre a conferência, e uma reflexão sobre o que nós estaremos vivendo aqui no Rio de Janeiro, a partir, de fato, de 31 de maio, a partir de 1º de junho, que é quando começa a história da Semana de Meio Ambiente, e que nós teremos, pela primeira vez, o World Environmental Day, ou seja, o Dia Mundial do Meio Ambiente das Nações Unidas no Brasil. E nós teremos, na realidade, um conjunto de ações, de programas e de iniciativas, de programações e iniciativas, perdão, a partir de 31 de maio, começa, um dia antes, um debate sobre sustentabilidade em mulheres, e segue até o dia 13 de maio, quando começa a última fase de negociação formal daquilo que será objeto de apreciação por parte dos chefes de Estado, ou chefes de governo e delegações. Depois nós entraremos nos diálogos, no Mundo Sustentável, e o embaixador Figueiredo vai falar um pouco do Estado sobre isso, e depois a conferência de alto nível, o segmento de alto nível. Então, no fundo, nós estaremos vivendo, tanto na visão nacional quanto na visão internacional, debates, informações e mobilização em torno de uma agenda sobre sustentabilidade, sobre o governo sustentável, e que mobiliza tanto o pilar ambiental, quanto o pilar econômico, quanto o pilar social, naquilo que é o jargão da Nações Unidas. Eu gostaria de comentar, talvez, três ou quatro aspectos que eu entendo como importantes, para uma reflexão a respeito da abrangência da conferência, os desafios que nós estamos postos, está posto para todos. Primeiro, se a gente olhar nos 40 anos em que nós temos essa contextualização de conferências multilaterais envolvendo o tema de desenvolvimento do meio ambiente, há 40 anos atrás, a discussão era o meio ambiente humano. Foi a primeira vez em que se teve uma preocupação de discutir, naquilo que é o mainstream do desenvolvimento, a questão da presença do homem e a sua relação com o ambiente. Como resultado de Estocolmo, isso é a conferência de Estocolmo, que nasce de uma mobilização política, principalmente em torno da questão do meio ambiente humano, por parte dos países desenvolvidos e por um mundo que vivia, uma contracultura, movimentos políticos de inclusão e de busca de novos processos de desenvolvimento, com a questão da guerra do Vietnã, a questão dos direitos humanos, a questão ambiental entra nesse processo e acho que a grande consequência, se a gente pode, de uma visão muito sintética, dizer, é que a questão ambiental passa, sai do status de debate sobre recursos naturais, história natural, como era conhecida, e passa a ser identificada como um tema estratégico, incorpora-se à agenda de desenvolvimento, num mundo que vivia também o início de um processo de consolidação, de vivências, de críticas a processos de desenvolvimento que estavam sendo praticados pelos países desenvolvidos. Isso era uma entra na agenda poluição, os mais velhos se lembram que o Brasil se debruça numa agenda de combate, de reestruturação ou de revisão da situação de Cubatão, que era o grande símbolo ambiental, era a poluição industrial e o grande símbolo agrotóxicos, Cubatão, Mercúrio, um tema que, para vocês saberem, nós teremos nesse Jardim Botânico, na Semana de Meio Ambiente, que precede a Conferência das Nações Unidas, a Conferência da Rio Mais Índia, nós teremos um seminário internacional sobre químicos e os desafios para a nova Convenção de Mercúrio, que será debatido no Brasil 40 anos depois. Então, essa agenda, ela entra, permanece e cresce, e envolve o setor privado, e esse primeiro flash do que foi em 1972. Quando nós chegamos em 1992, 92 é um, como a gente brinca ou fala, é uma conferência de chegada. Ela conclui e ela legitima todas essas questões na envergadura das convenções, nos acordos que a gente chama de legally binding, e dá, no âmbito do multilateralismo, uma envergadura para o conceito de desenvolvimento, uma envergadura política para o desenvolvimento sustentável. E consolida o pilar ambiental como um pilar essencial para discussões sobre o desenvolvimento daqui para frente. Naquela época, eu gosto de fazer uma referência, que globalizamos o tema ambiental. no momento em que o mundo também estava discutindo outros mecanismos de globalização econômica, social, política e da informação. 20 anos depois, nós temos um mundo, na sua geopolítica, na sua geografia do desenvolvimento, e na sua geopolítica do desenvolvimento, formatado e reformatado em outras lógicas, em outras dinâmicas, e que traz a questão econômica também na centralidade do debate, além da questão social. A Rio+, 20 é uma conferência de partida, como a gente fala no jargão. O que em 92, uma convergência, uma conferência de chegada, daquilo que foram 20 anos de debate e que se traduziu em acordos multilaterais, como é absolutamente inequívoco o caminho sobre clima e sobre biodiversidade, sobre desertificação, em 92, nós não conseguimos reunir as condições políticas para negociar uma conversão de florestas. Nós conseguimos uma declaração de florestas, mas nós não tínhamos as condições políticas e, em 92, o Brasil estava preocupado com o desmatamento da Amazônia. Não era uma questão de poluição industrial enquanto centralidade do discurso político. Em 2012, o debate que vem para a mesa é um debate sobre desenvolvimento sustentável e tem como um dos mandatos da conferência, não é o Brasil que escolhe o mandato da conferência, as Nações Unidas definiram o mandato da conferência. E um dos mandatos, talvez o central do debate em relação ao desenvolvimento, é a economia, que foi identificada como economia verde e erradicação de pobreza. Não dá para avançar numa pauta de desenvolvimento sustentável na envergadura política de um conceito, de um paradigma que não voltou atrás nos últimos anos, ao contrário, ele avança se você não discutir isso no contexto econômico. E nós teremos, no Rio de Janeiro, usa essa expressão, tribos econômicas, debatendo o processo da sustentabilidade. Quer pela crise econômica que nós temos, quer pela crise de valores, quer pela crise ambiental, global e regional que se tem, quer pela crise social, quer pela crise ética, o mundo está vivendo um momento de inflexão. E este momento de inflexão, que muitos traduzem como difícil para o contexto político da conferência, também é um momento importante de oportunidade para reunir, no âmbito do multilateralismo, e não dos blocos regionais ou nas ações bilaterais, ou não somente nos blocos regionais ou nas ações bilaterais, um debate sobre o futuro que queremos. E, portanto, a primeira contradição que está exposta é uma solução de curto prazo para a crise econômica e financeira, com decisões estruturadas de longo prazo, que é o que o desenvolvimento sustentável preconiza. Então, eu acho que tem explicitamente, na questão da conferência, o fato de você ter outros segmentos e outros atores envolvidos naquilo que são os caminhos da sustentabilidade. Não dá para entender desenvolvimento restrito a crescimento, não dá para entender sustentabilidade restrito a meio ambiente. É estreitar muito a envergadura da ambição daquilo que é o paradigma do desenvolvimento sustentável e daquilo que ninguém conseguiu devolver, ninguém revoga. Eu não vejo uma discussão que ninguém seja contrário ao desenvolvimento sustentável. Mas nós temos que avançar naquilo que é a ambição da sua implementação. E, certamente, nós temos que avançar naquilo que é a ambição do pilar econômico, da ambição do pilar social e do pilar ambiental. Se o desenvolvimento verde, eu vou usar essa expressão entre aspas, assumirá um papel protagônico daqui a 5, 10 ou 15 anos, vai depender da ousadia de todos nós de sermos capazes de inovar em torno das modelagens econômicas, sociais e ambientais. E, para isso, você precisa ter, certamente, pontos de convergência ou pontos onde as pessoas se encontram. A sua mudança de comportamento tem a ver com os resultados de mudança de comportamento na natureza política que o mundo busca. E, quando nós falamos de objetivos do movimento sustentável, que veio absolutamente como um item estratégico da conferência, está se dizendo de um caminho concreto em termos de que você, por intermédio dos objetivos do movimento sustentável, você vai dos padrões de produção e consumo até as relações econômicas daqueles que produzem e definem os mercados e definem as relações políticas ou geopolíticas de desenvolvimento, as relações de poder, tanto do ponto de vista econômico, social, e como que estarão os estoques e os fluxos, estoques de recursos naturais, os fluxos de serviços ambientais, nesta conta que você tem que fazer para que nós possamos ter opções em relação ao desenvolvimento que nós não temos hoje. E, quando se fala de objetivos do movimento sustentável, nós estamos falando disso. Quando eu falo de uma coisa simples, simples, quando eu falo, como é que qualquer um que discute desenvolvimento discute cinco questões muito objetivas? Qualquer nação. Segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança militar, que alguns países entram, como é que cada um tem seu exército, como é que vocês colocam, a questão da paz, da democracia, e a segurança ambiental, do ponto de vista dos seus ativos ambientais, daquilo que você pode fazer. Qualquer nação, para entender desenvolvimento e seu status dentro do mundo, vai estar discutindo isso, querendo ou não querendo, porque isso é pauta de desenvolvimento. O que nós temos hoje na mesa é o desafio de trabalhar, quando eu pego um tema que é muito comum de você colocar na mesa, que é segurança energética, desde uma pauta de quem não tem acesso à energia, e aí você vai nas Nações Unidas e vê o debate do Energy for All, e vê a iniciativa que está sendo feita para que todos os países do mundo possam, todas as populações possam ter acesso à energia, e você passa imediatamente para uma outra situação de países que têm acesso à energia, mas não têm eficiência no uso dessa energia, e você passa para uma terceira pauta sobre a qualidade das fontes energéticas que você está usando. Este, esse exemplo, de uma maneira muito simplificada, de energia, está na centralidade, como se vai falar, um objetivo de desenvolvimento sustentável, pensando na questão das, entre aspas, segurança energética. A mesma coisa em relação à água. Ser a segurança hídrica é estratégica para qualquer agenda de desenvolvimento. As disputas sobre água estão crescentes no mundo. Como é que se dá-se a esse debate, do ponto de vista de formulação política, econômica, social e ambiental, e que nós possamos acompanhar a evolução disso e saber por onde nós temos progresso? O PNUD vai lançar, dois relatórios sairão agora, e que dão um pouco essa conta do que eu estou falando aqui, e dão um pouco, nós estarámos discutindo na Conferência Rio+. Primeiro, nós vamos lançar agora, com as Nações Unidas, semana que vem, não é isso? Dia 18. 18 de maio, nós estaremos no Rio lançando a edição em português do novo relatório sobre o painel de alto nível, sobre sustentabilidade, que o secretário-geral das Nações Unidas convocou, em torno de 22 pessoas do planeta, sobre a liderança do presidente da África do Sul e da presidenta da Finlândia, mas com personalidades como a senhora Grohl-Brandland, que fez o nosso futuro comum, e nós fizemos uma revisita, eu fiz parte, foi a única brasileira a convidar a participar desse painel, com muita honra, de fazer um relatório que recomendasse esse olhar, que a gente tinha um chamado para ação para os próximos 30 anos, para os próximos 30, 40 anos. Isso vai ser lançado em português, semana que vem, que dá uma avaliação do que nós temos e por onde nós vamos no contexto do desenvolvimento sustentável. Uma das recomendações explícitas do relatório são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma outra recomendação explícita é a governança sobre o desenvolvimento sustentável se nós queremos fortalecer o multilateralismo. Uma outra recomendação explícita é que não tem, não se avança e não se implementa a vontade política, não se fortalece a vontade política sobre o desenvolvimento sustentável, se você, de fato, não conseguir envolver todos. Isso significa um papel também estruturado, importante, do setor privado e dos fluxos de capital, do capital financeiro, do setor privado e do setor produtivo. Essas relações estão todas interligadas na chamada geopolítica de desenvolvimento. E o segundo relatório, que vai ser lançado em junho, é dia 6, não é isso? Com a Helen Clark aqui, não é isso? A do PNUD. Não, tem a do PNUMA, e depois tem a do PNUD, que ele faz uma avaliação sobre os avanços do desenvolvimento sustentável no planeta. E aí, senhores, eu já li o relatório, eles estão fazendo a revisão final, mostram indicadores, experiências, tanto do ponto de vista macro-político e macro-econômico, de países que avançaram na agenda de desenvolvimento sustentável, e experiências inovadoras em outros países que levam à inclusão social, à sustentabilidade ambiental, e ao desenvolvimento e ao crescimento econômico. Uma agenda pautada por uma frase, pautada por uma expressão que o Brasil tem repetido. Temos que crescer, incluir e proteger. Vem uma avaliação de 20 anos depois, comparando o que era e como estamos agora. E vocês, quando lerem, vão ficar surpreendidos com a avaliação sobre o Brasil. E eu, que participei de 92, e estou participando de nós, não falei 72, porque eu tinha 11 anos. Então, bom, devia estar lá, curiosa. Mas participei de 92, e vou participar onde? Passado em 2012. Esse país fez muito e vai fazer muito mais. E quando você compara com outros países, você verifica como é importante o debate e a reflexão sobre a natureza econômica. Se vai ser verde ou se não vai ser verde. Eu acho que a gente, eu gosto muito de uma frase para encerrar, que é, quando a gente não quer mudar muito, a gente moderniza o conservador. E quando a gente quer ser mais restritivo ainda, a gente discute conceito. Não acho que a conferência seja uma conferência de discussão de conceitos. A conferência é uma discussão de ação, de compromisso político real, sobre que caminhos, os novos caminhos podem ser adotados e praticados por todos, acabando um pouco, que é a nossa expectativa, com aquela clivagem que teve no mundo em 92, entre desenvolvidos e em desenvolvimento. A conferência, ela vem com um objetivo político extremamente ambicioso, que é criar o compromisso de todos, independente das suas situações econômicas, sociais, políticas e ambientais. Todos devem fazer muito pelo desenvolvimento sustentável, porque economistas heterodoxos e até os ortodoxos estão fazendo inflexões cada vez mais estruturadas, dizendo que é impossível avançar em uma agenda de desenvolvimento se as questões ambientais e sociais não forem trazidas para o cerne, para o mainstream do processo, e se nós não lidarmos com aquele que são os temas globais ambientais, particularmente a questão da biodiversidade e a questão do clima. Não existe modelo econômico que possa ficar em pé se isso não for colocado como um fator determinante das opções de governo, e as opções que uma sociedade vai adotar sobre o desenvolvimento. Então, eu tenho a firme convicção que o que talvez seja o mais complexo da conferência é lidar com uma agenda de desenvolvimento e que nós teremos que reunir todas as tribos, todas as vocações, para formular, a partir do seu ponto de vista, não só sobre a vocação do crescimento, ou sobre a vocação da proteção ambiental, uma visão inovadora a partir de um paradigma que ninguém consegue rever e não tem que rever, que é o desenvolvimento sustentável. Agora, se nós seremos o tal do desenvolvimento verde, ou da economia verde, teremos o protagonismo daqui a 10 anos, vai depender das nossas ambições de hoje e da nossa grande capacidade de inovar econômico, social e ambientalmente falado. Isso é que está na mesa e na Rio+, e é isso que nós teremos que buscar, não só da declaração política e do compromisso no âmbito do multilateralismo, mas daquilo que se traduz nacionalmente, pós-conferência, nos compromissos de cada país em torno das suas agendas de desenvolvimento. É sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que vários eventos nessa sala discutiu, e eu tenho a firme convicção que vocês terão muitos assuntos para serem cobertos, analisados, debatidos, mas mais do que isso, nós teremos, talvez, a maior diversidade de atores políticos de uma conferência desse porte, que já aconteceu nos últimos 40 anos. Essa maior diversidade estará no Brasil em 2012. Obrigada. Bom, eu passo a palavra para o embaixador Figueiredo, aproximadamente 15 minutos, tentando medianizar aqui o que seja do interesse dos jornalistas, comunicadores, por favor. Perfeito, muito obrigado. Trigueiro, mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom estarmos juntos, e essa é uma ocasião muito interessante, porque essa mesa, não é mesa, mas, enfim, esse pódio reúne pessoas que têm contribuído extraordinariamente, quer dizer, a partir daqui, para o debate, e eu fico muito contente de estar junto a essas pessoas. E é sempre bom falar depois da ministra Isabela Teixeira, porque ela já me deixou sem ter o que dizer. A Rio+, 20 ocorre numa época em que todo mundo identifica como uma época de crises. E isso é importante nós termos claro, porque muitas vezes no meio da crise não dá muito para ver o que está acontecendo no plano global. Nós estamos com crises nas três áreas de desenvolvimento sustentado. Nós temos crises ambientais, como a crise do clima, a crise da perda de biodiversidade, nós temos crises sociais, como a crise do desemprego, a crise da desigualdade, nós temos crises econômicas, financeiras, enfim, nos três pilares do desenvolvimento sustentável, nós estamos enfrentando crises. Isso não é à toa. Algo não está sendo feito de maneira correta. Isto leva a crer que modelos de desenvolvimento que estão sendo aplicados no mundo inteiro não apenas perderam a sua capacidade de responder aos desafios novos, mas, mais do que isso, são modelos que estão gerando crises. Essa crise deixa claro que um sinal de loucura, como já se disse, é você achar que, fazendo o tempo todo a mesma coisa, você muda algo. Você não muda. Você fazer o tempo todo a mesma coisa, você perpetua ou agrava a situação. Então, a Rio+,20 é sobre isso. É o futuro que nós queremos, é olhar os próximos 20 anos. Como fazer certo. Como responder a essas crises. Como mudar o desenvolvimento de modo a que ele pare de gerar essas crises. Um caso mais óbvio, que eu acho que está na cabeça de todos, é o caso da crise do clima. Enquanto nós continuarmos a loucamente queimar combustíveis fósseis e emitir, não vai resolver a crise, vai agravar a crise. Então, é um tipo de modelo de desenvolvimento que tem que ser superado. Por meio de renováveis, por meio de uma série de comportamentos que têm a ver com padrões de produção e consumo, que vão nos levar a vencer esta crise. e, da mesma forma, as outras crises. Então, Rio+,20 é sobre isso, é esse olhar, é esse repensar. O paradigma segue sendo o desenvolvimento sustentável. Até porque nós queremos ver se, finalmente, realizamos a promessa de plena integração das três dimensões ambiental, social e econômica, essa visão integrada como a visão paradigmática de tomada de decisões. Tomada de decisões, não apenas no plano de governos, mas no plano de empresas, no plano da família, no plano do cidadão. são decisões... Por quê? Porque quem faz efetivamente o desenvolvimento sustentável não é necessariamente governo. São os atores econômicos, são as empresas, o cidadão, enfim, a sociedade como um todo. Então, esse realizar de um conceito que já tem 20 anos e que tardiamente está sendo incorporado, pouco a pouco, esse é o que... Esse é um dos desafios da Rio+, é reacender essa chama, fazer todos entenderem que não há possibilidade de sustentabilidade com fome, não há possibilidade de sustentabilidade com estagnação da economia, não há possibilidade de sustentabilidade com a destruição ambiental. As três coisas estão juntas. E mais, nós que temos um viés ambiental, até por uma formação profissional, já se entendeu há muito tempo, por quem pensa o meio ambiente, que ou se integra o ambiente a um projeto de desenvolvimento ou não se protege. Não se protege. Quer dizer, essa visão antiga de não, mas não estão pensando no ambiental, claro que estão pensando. ao integrá-lo fortemente no desenvolvimento, é aí que, sim, finalmente está se pensando o ambiental, que, de outra forma, não há como se proteger. vocês já ouviram críticas e já repercutiram críticas nessa área, de que, bom, ora se diz que a conferência trata sobre tudo, então não tem foco. Ora se diz que ela um pouco esqueceu a área ambiental e privilegia a área social, enfim, várias críticas surgem, todas elas bem intencionadas, enfim, longe de mim achar outra coisa. Mas eu acho que nós temos que ter uma visão integradora. Sim, trata de tudo, sim, porque se não tratar de tudo de maneira integrada, vamos cair das mesmas dificuldades do passado, separa o econômico do social e do ambiental, vai cada um para o seu lado e não está dando certo. É tão simples quanto isso, em termos globais. O Brasil é um país que tem muito o que mostrar, isso é reconhecido internacionalmente, nós somos dos poucos países que temos claramente avanços na área econômica, na área social e na área ambiental, muito claros, especialmente, se olharmos, como foi dito, há 20 anos atrás. Então, é um outro país e é uma outra consciência. Agora, nem todos os países do mundo têm tido esse tipo de avanço que nós temos. Eu, quando digo que nós fizemos grandes avanços nessas três áreas, não estou querendo dizer que nós não temos o que fazer, mas não, os desafios são enormes ainda, mas é preciso entender que o que foi feito é absolutamente impressionante, isso vai ser refletido em documentos da ONU, como foi dito, o que nos dá uma tranquilidade muito grande como anfitriões de uma conferência desse tipo. E uma das conquistas nossas, ou, enfim, um dos avanços nossos muito grandes e que tem uma incidência na conferência é a questão da integração da sociedade civil, do papel da sociedade civil. O Brasil, embora a conferência seja das Nações Unidas, nós conseguimos estabelecer quatro dias que são brasileiros e que nós criamos para lançar um modelo completamente inovador de ponte entre a sociedade civil e os tomadores de decisão na conferência. Vocês já devem ter ouvido falar nos quatro dias de diálogos sobre desenvolvimento sustentável. Esses dias serão 16, 17, 18 e 19 de junho. Esses diálogos são dez, são dez mesas, eu não me lembro nunca o nome delas, de modo que eu trouxe escrito. A primeira delas se chama Desemprego, Trabalho Decente e Migrações, a segunda Desenvolvimento Sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras, a terceira Desenvolvimento Sustentável no combate à pobreza, a quarta Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões de Produção e Consumo, a quinta Florestas, a sexta Segurança Alimentar e Nutricional, a sétima Energia Sustentável para Todos, a oitava Água, a nona Cidades Sustentáveis e Inovação e a décima Oceanos. Como vocês veem... Obrigado. São temas de total interesse para a discussão de desenvolvimento sustentável e serão mesas em que dez especialistas da sociedade civil, é importante que fique claro, não há representantes de governo nessas mesas, são especialistas da sociedade civil, escolhidos por um amplo processo de consultas com representantes da sociedade civil no Brasil e no exterior e essas mesas, cada uma delas fará três recomendações da sociedade civil aos chefes de Estado e governo na conferência. E essas recomendações vão ser levadas a debate nas mesas dos chefes de Estado durante os dias 2021 e 2022. Dessa forma, o governo brasileiro, sem buscar duplicar nenhum tipo de atividade da sociedade civil, ao contrário, nós queremos criar uma nova possibilidade de atuação, essas recomendações, então, vão ser levadas aos chefes de Estado durante a conferência. e isto é, como eu disse, inovador e vocês vão ver que, até do ponto de vista de imprensa, isso seguramente gerará muito interesse, porque são grandes especialistas internacionais. Pessoas, alguns, prêmios Nobel, são grandes economistas, grandes empresários, são diretores de ONGs, representantes de comunidades indígenas, de peso internacional, enfim, dos mais variados setores da sociedade. E há um processo preparatório para esses diálogos que já foi lançado num site, eu tenho essa informação, posso depois passar para vocês, um site mundial em que qualquer cidadão do mundo poderá comentar, sugerir e escolher quais vão ser as recomendações que a sociedade civil encaminhará aos chefes de Estado. Isso é absolutamente inovador, o governo, portanto, nesse interesse que nós temos sempre de buscar criar pontes, buscar agregar, buscar dar voz àqueles que não necessariamente têm a sua voz escutada. Então, estamos fazendo isso, não apenas nesses dez diálogos, mas em termos planetários, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode sugerir. Só um detalhe, essas sugestões, nessa plataforma, são administradas por representantes de universidades. para cada um dos temas, temos uma universidade brasileira, uma universidade de país rico e uma de país em desenvolvimento. Esses são os que recebem as sugestões e preparam as recomendações. o governo não se mete nisso. Volto a dizer, nós apenas criamos uma plataforma, uma plataforma amplíssima, de tamanho planetário, de consultas, para que a sociedade civil possa se expressar. Bom, eu acho que ainda tem um pouquinho, três minutos, está bem. Fora isso, como os senhores sabem, e talvez na parte das perguntas a gente possa conversar mais sobre isso, há um processo negociador em curso, em reuniões em Nova York, do chamado PREP-COM, que é o Comitê Preparatório, ele terá mais uma rodada de negociações, agora de 28 até 2 de junho, antes de se transferir para o Rio de Janeiro, o que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15, quando aí sim será a rodada final de negociação do Comitê. O texto, como se sabe, é um texto que muitos se dizem, ah, ele tinha 19 páginas, subiu para 200, agora tem quantas páginas? agora, ele não tem necessariamente um número específico de páginas, porque os co-presidentes do processo estão preparando um novo texto de síntese com base nos debates, e esse novo texto de síntese vai ser divulgado no dia 22, o que quer dizer que, o texto que se manejará na rodada que começa no dia 28, será um texto bastante enxuto, e muito mais próximo daquele que deverá ser finalmente adotado durante a conferência. Mas eu quero agradecer e dizer, por fim, que uma conferência como essa, como disse a ministra, é a quarta de uma família de conferências da ONU. Uma conferência como essa ocorre, na melhor das hipóteses, uma vez a cada década. Nós não podemos deixar essa oportunidade de passar. Essa é a hora de lançar um olhar e decidirmos realmente qual é o futuro que nós queremos. muito obrigado. Eu passo a palavra para o Giancarlo Suma, que vai nos ajudar. Perdão? Só vou fazer uma complementação, já que nós estamos exatamente com eles. Quem facilita os diálogos dos 10 mesas é a mídia. São jornalistas nacionais e estrangeiros que estarão facilitando e conduzindo o diálogo de cada mesa e, contanto, vão conduzir também, vão contribuir diretamente para o conjunto de recomendações que serão oferecidas para os chefes de Estado. Então, é a sociedade civil, é lá do censo, mas sociedade civil nas suas várias expressões, universidades consolidando, nacionais e internacionais, e facilitação e condução dos diálogos por parte da mídia. Então, se alguém quiser uma coisa mais inovadora que isso, depois vocês me contam, está bom? Porque realmente, e o governo não está lá, o governo vai estar na plateia aprendendo. Não é isso? O Jean-Carlo Suma vai nos ajudar a partir de agora a entender a logística do evento, e isso é precioso para as redações terem o seu planejamento de cobertura. Então, Jean-Carlo, por favor. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer pelos amigos que estamos aqui nesse palco, aqui falando, nessa conversa, também pelos colegas dos quais já tive o prazer de trabalhar, enfim, conhecemos de outras, várias outras iniciativas. Isso, inclusive, é um prazer até pessoal porque 20 anos atrás eu também estava lá com mais ou menos 12 anos como ministro, mas eu também trabalhei na Rio 92, naquela época como correspondente de um jornal italiano, um jovem correspondente, e 20 anos depois me trouxe agora do outro lado tentando ajudar os colegas. Eu lembro ainda bem como foi 20 anos atrás a cobertura, os desafios e como era fazer jornalismo na época em que não havia internet, praticamente não havia celular, fax ainda era algo razoavelmente moderno, inovador, enfim, o mundo mudou, o jornalismo mudou, os problemas, o mundo mudou, e os problemas também mudaram e essa conferência, como aqui disse a ministra Sérgio Teixeira, disse o embaixador Figueiredo, era realmente uma ocasião histórica, uma ocasião once in a generation, uma vez, uma geração, para afirmar um compromisso sobre o futuro que queremos para os próximos 20 anos, para as próximas décadas. e o futuro que queremos não é, por acaso, justamente, não por acaso, é o nome do documento que está sendo discutido com a dinâmica que agora o embaixador Figueiredo estava lembrando, agora, essa nova redação, esse novo round de negociações, e é também o nome de uma campanha mundial da ONU, o futuro que queremos, tentar involucrar milhões de pessoas comuns, dizendo que cada um tem que pensar o que vamos fazer juntos para construir um futuro diferente do atual, porque, como lembrava bem o embaixador Figueiredo, não é fazendo mais do mesmo, nessa situação de crise sistêmica que estamos atravessando, vamos dar, digamos, solução a nenhum desses problemas. Tudo isso envolve a participação da sociedade civil organizada, certo, dos governos, naturalmente, eles são os protagonistas da cena internacional através do sistema de relações internacionais e da ONU, da Organização das Nações Unidas. Mas é fundamental o trabalho da mídia como forma de levar as informações, ajudar a conscientizar sobre o que estamos discutindo, e criar uma consciência sobre os desafios e as enormes implicações de tudo que está sendo discutido e também, isso talvez não deveria dizer, mas, enfim, eu que eu acho mesmo, eu pessoalmente acho, a mídia é fundamental para ajudar o sucesso das negociações. Quando há uma cobrança sobre o que está sendo feito ou não está sendo feito, às vezes, são cobranças um pouco estapafúrdas, que especificamente uma ou outra não pode fazer sentido, mas, no conjunto, é fundamental que os governos tenham como, digamos, se sintam obrigados a dar conta do que fazem nessa área. E aqui não me refiro ao governo brasileiro que abraçou a preparação da campanha em todos os sentidos, do ponto de vista da logística, que vamos falar, e do ponto de vista político, abraçou isso há muitos anos, desde que, enfim, o presidente Lula, candidatou o Brasil para ser sede da Rio+, mas, enfim, essa excitação que o embaixador, bem mais diplomaticamente do que eu, lembrava, enfim, outras exigências, outras crises que aparentemente são mais urgentes para os governos, é, bom, crise econômica, crise de crédito, crise da dívida, isso termina. O que estamos falando aqui é realmente o futuro, o que o futuro construímos em termos desse momento sustentável, compatível com o ambiente do único planeta que temos. Então, é fundamental esse papel da mídia. E estamos fazendo um esforço para tentar tornar a conferência, tudo o que vai acontecer ao redor da conferência, um pouco menos incobrível, como o André disse no começo, porque, de fato, será um desafio extremamente complicado. Então, vamos lá no que vai acontecer, porque vai acontecer muita coisa aqui no Rio. uma parte, e o que nós, aqui digo nós, como Nações Unidas e, naturalmente, os governos, estamos encarregados de fazer, que é a conferência, a negociação e a conferência oficial. Mas, ao redor disso, e durante isso, vão acontecer literalmente centenas de eventos diferentes de vários setores. Tudo bem? De vários setores. Sustentabilidade reduzida. Tudo bem? Está bem. Então, literalmente, centenas de eventos. Então, vamos, então, vou em uma ordem um pouco cronológica. Como lembrava aqui o embaixador Figueiredo, de 29 de maio a 2 de junho, teremos essa rodada de negociação informal sobre o documento, que não estava prevista. Isso é o resultado, exatamente, da tentativa de não fazer mais do mesmo quando não dá certo. A negociação do jeito que estava indo não terminaria a tempo para termos um documento. Isso é a realidade. e, portanto, se inventou esse outro mecanismo, esse round a mais de negociações em Nova Iorque, que depois se transferirá aqui no Rio de 13 a 15 de junho, na última rodada de negociação antes do início da conferência, no dia 20. A conferência será de dia 20 a 22 de junho, com a presença dos chefes de Estado e de governo. Até lá, vão acontecer algumas coisas. Estamos lembrando aqui o lançamento do relatório do PNUD sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No dia 6 de junho será lançado aqui no Brasil o relatório mundial do PNUMA sobre o Estado do PNUMA e o Programa da ONU para o Meio Ambiente sobre o Estado sobre o Estado do Meio Ambiente no Mundo. Esse ano, simbolicamente, uma escolha simbólica, o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é 5 de junho, será celebrado aqui no Brasil. Será também o dia em que o governo brasileiro, o CNU, vai entregar oficialmente o espaço do Rio Centro para as Nações Unidas. serão a cerimônia de handover, nós chegarão, nossas seguranças vestidos de azul que vão pendurar a bandeira da ONU em um mastro no Rio Centro e dentro do território internacional até o dia 22 de junho. Bom, já falaram aqui dos diálogos que serão um momento extraordinário da sociedade civil, mas, além disso, teremos, somente para citar alguns dos eventos maiores. A Cúpula dos Povos, que vai acontecer no Aterro do Flamengo de 15 a 23 de junho, o Fórum de Corporate Sustainability, não lembro como traduzimos em português, mas, enfim, de sustentabilidade empresarial, corporativa, que vai acontecer no Winsdor Barra de 15 a 18 de junho, um grande encontro de jovens de 8 a 12 de junho, um encontro mundial de prefeitos que vai acontecer no Parque dos Atletas na frente do Rio Centro de 12 a 22. Só um pouquinho. A gente tem como ter cópia? Sim, claro. Não, não, agora vou dizer como fazer. Por favor. Que o pessoal está... Não se preocupe, não se preocupe, isso vamos... Aliás, já vou dizendo isso. Existe um site que nós estamos... Que é da ONU.org.br E aí tem toda uma página, tem uma página interna sobre o Rio Mais 20. Tem como distribuir o que você tem aqui agora? Só se alguém quiser fotocópia, xerox. É possível? André, muito bem. Tá. Eu vou também distribuir. Há um outro material. O site dos diálogos, que as pessoas podem contribuir, vai circular. Põe aqui para circular. Obrigado. É mais fácil. Temos uma... Aí o Fórum de Ciência e Tecnologia, que será na PUC, de 11 a 15, o Encontro Mundial das Mulheres Líderes Mundiais, de 19 a 21, o Encontro Mundial dos Parlamentares, de 15 a 17, o Social Media, um evento da UN Foundation, o Social Media e Bloggers, no dia 19 de junho, que se chama Rio Mais Social, e a C40, que é outro evento de cidades, o evento do Fórum também, feito da Firjanco, a Fiesp, no Forte Copacabana, enfim. E, durante a conferência oficial, haverá também, no próprio Rio Centro, uma cerca, até agora contamos, cerca de 500 eventos paralelos, oficiais, no Rio Centro, onde grupos, major groups, governos, algumas empresas, enfim, uma série de atores, vão fazer eventos específicos, sobre questões específicas. e, bom, então, o que vai acontecer para os jornalistas? Naturalmente, todos serão absolutamente, digamos, estarão nadando em um mar de release, felizmente, isso, felizmente, isso vai ser virtual, ou seja, por e-mail, porque isso, a conferência será, papel smart, ou seja, vamos tentar diminuir a utilização de papel, e-mail, mas, enfim, exatamente, eucalipto, mas, então, a caixa de e-mail de cada um, será inundada, literalmente, haverá um desastre natural, uma enchente, de e-mails, e-lis, etc. então, o primeiro esforço que todos deverão fazer, é tentar manter um norte, de, enfim, tentar realmente discernir o que é mais importante, o que é mais relevante. Você acompanhou a reapresentação do encontro Rumo a Rio Mais 20, debate com a mídia, realizado no Rio de Janeiro. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou das discussões com a imprensa, sobre os preparativos da Conferência das Nações Unidas, sobre desenvolvimento sustentável, que será em junho. Lembrando que você poderá assistir a íntegra deste encontro, neste domingo, a partir da 1h da tarde. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música